Olá galera, eu estou parado aqui na torneio, aqui em Nakai, no parquinho de Nakai, eu vim pegar o rastecinho aqui errado, e olha que tem aqui ó, um carro abandonado, eles colocaram aqui um aviso, a gente deve estar pedindo para retirar esse carro, mas largaram aqui ó, um pedidocho, uma piruinha, o carro não é velho, parece que está em bom estado, mas está abandonado, vai entender, estou aqui na parada de Nakai, bastante caminhões aqui parados, pessoal dormindo, muito esperando chegar a meia noite, para poder, perto da meia noite, para poder pegar o desconto da pessoa, e eu vou seguir viagem agora, para Saitama, meu bate e volta de todo dia, aqui, são 21 e 42, está meio desfocado, isso aí pessoal, mas vou mostrar, esse carro aí, largaram aí, mas tem muitas vezes em outros lugares, eu também vejo o carro abandonado, não sei o motivo, que está aí, o selo da renovação da, aqui no Japão a gente fala Shaken, que é aquele, é, a cada dois anos, o carro tem que passar por uma vistoria, né, e esse daí está com o selo do ano 25, o ano passado, já está com o ano, o MEI 6, né, um ano já com o Shaken vencido, com a vistoria vencida, e deixaram aí, beleza? Um abraço pessoal, vídeo curtinho, logo, logo eu faço, eu procuro fazer um vídeo melhor aí, um abraço pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.